Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal no YouTube, no IGTV, o psicóloca Cláudia Massola. Passando hoje aqui para fazer uma breve reflexão com vocês de um novo momento que nós passamos agora a partir do dia 1º, onde todos os locais públicos passaram a ter 100% da ocupação, casas de shows, eventos, restaurantes, bares. Vamos dizer assim, a vida voltando ao normal e no momento no qual a gente também está menos agora de 60 dias para o Natal, Ano Novo, momento que a gente vai poder celebrar o Ano Novo, Natal junto com os nossos familiares e pensar que agora é o momento de a gente ter o olhar para o futuro, o momento no qual a gente vai tirar um aprendizado de todo esse período da pandemia, visando um futuro no qual a gente consiga entender mais essas situações que acontecem para fazer com que sejamos cada vez mais fortes, cada vez mais resilientes. Quem quiser me acompanhar, além das redes sociais, Instagram, arroba psicóloca Cláudia Massola, querendo consulta, palestras ou meu trabalho de coaching para executivos, é dd11945320209, é o meu WhatsApp. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!